Bom dia a todos e todas, hoje pela manhã o professor Juscelino, que é o nosso secretário geral e secretário para assuntos aposentados e previdenciário da CNPE, que está em Brasília, passou alguns informes que nos deixou, assim, tristes com nossos colegas lá de Minas Gerais. A greve de Minas Gerais foi considerada abusiva, eles estão chamando uma assembleia para a próxima semana, para paralisar e o que foi que aconteceu lá em Minas Gerais? O governo não recebeu, é lamentável, a comissão está, aliás, a Bia, que é a presidente lá do CIDUT Minas Gerais, está em Brasília tentando conversar com os parlamentares da comissão que vai visitar o estado de Minas Gerais e Ceará, que são os estados que estão com greve mais longas, né? E nós queremos aqui dizer que, infelizmente, em Minas Gerais o governo não recebeu, o governo de Minas Gerais não negociou e, infelizmente, nada avançou. Então, nossos companheiros de Minas Gerais, que está com a greve mais longa, né? E aconteceu esse fato, esse aqui é o informe de Minas Gerais.